Tá me dando mole, eu já falei, tenho namorada Então se liga o problema que ela não liga E tá jogando, jogando na minha cara Putz mano, muito gostosa, não vai ter como deixar passar Mano, não conta pra ninguém Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando 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 Filha da puta, deixa no sigilo e vê se não espalha E vai tomando 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 E vai tomando 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 Vá na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca Mimar no beat do GG é gostoso demais, pô Mais uma exclusiva do DJ Oficial Equipe Os Elegantes Novidade, a elegância E vai tomando 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 E vai 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 tomando 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 Que invejoso fica puto, é amor? As piranha dá preferência pra gangue, a pagã Semblante de bandida, com a mente de vilã Bem decidida, ela sabe o que quer Os W te avisou, que não vai ter perdão Tu vai caindo com a buceta na onda do balão Ei, que filha, máfia, clube Uma mundo que na onda sentou e se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou Sempre quando ela passa vento mutuando Dá condição pra ela que ela vem jogando Perigosa na pista, acaba com o malão Dos W, solta o bicho que ela vem sentando Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou E se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou E se apaixonou Ela vem subindo pra favela No olhar ganhei sua intenção Chego bem perto roubando a cena Exalando um beceta na onda do balão Claro, se você quiser A noite vira uma opção Se o 2W manda mulher Tu bate com a bunda no chão Equipe Os Elegantes Equipe Os Elegantes Na onda sentou e se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou E se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou E se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou E se apaixonou Milote, Maxine, tranquilo, uma mundo que na onda sentou Ninguém se apaixonou Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura O meu desejo é quem vai levar a roupa Cabelo bagunçar, me misturar Eu só desfateando no teu corpo todo